A fase de grupos do segundo turno do Brasileirão teve dois destaques, NIP e W7M. Mas, diferentemente do que aconteceu com os ninjas, a atual campeã do Six Major alcançou seu objetivo sem enfrentar dificuldades. Com quatro vitórias em quatro partidas, os touros lideraram o grupo B e avançaram para os playoffs com confiança. Uma vez no mata-mata, o time só foi perder a invencibilidade na grande final diante da Faze Clan, porém, a essa altura, a vaga para a Atlanta já estava garantida. A gente conseguiu sair bem, terminamos em primeiro do grupo, acabou pegando a Vivocade ali, valendo a vaga para a Atlanta. A gente conseguiu, tipo, ter uma sobrevida muito boa ali no banco, buscar o game. E aí no café foi um jogo mais tranquilo, a gente sabia que a experiência ia pesar bastante para o nosso lado. E já ali a final, tipo, sendo sincero, é um jogo que acaba não valendo tanto, tipo, tem um título e tal, só que é meio que, como diz o Zigão, né, já está peg, não tem nenhum troféuzinho, nada. Então tem uma diferença em dinheiro. Só que o foco sempre está em guardar mais coisas para o Major e tal. Então ali, óbvio, a gente queria ganhar, mas acabamos perdendo para a Faze. Então avaliei como um split bem positivo esse segundo aí para a W7M. Guardar táticas para um campeonato considerado mais importante é expediente antigo de qualquer organização que pense a longo prazo. Aliás, falando em maneiras de tirar vantagens das circunstâncias, a W7M sabe bem como isso funciona. No Major de Copenhague, os touros iniciaram a sua jornada na fase de entrada e o resultado todos nós conhecemos, um título conquistado de forma invicta. Por isso mesmo, e ironicamente, tem jogador entre os touros um tanto apreensivo com a boa campanha feita pela equipe no segundo turno do Brasileirão. No Major de Copenhague a gente entrou na Faze 1, mas a gente era muito favorito, a gente jogou as duas partidas que tinha que jogar ali. Não necessariamente mostrou muita coisa, então acho que eu vejo mais como uma vantagem você chegar na Faze 1 do que você chegar na Faze 2. Eu acho que a Faze 2 ali não te permite errar, você tem que chegar já contra adversários melhores, já não tem esse tempinho assim para você se adaptar, então acho que chegar na Faze 2 é pior do que chegar na Faze 1. Mas nada tema, torcedor. Para tentar contornar essa suposta desvantagem, a W7M providenciou um bootcamp com antecedência. E o melhor de tudo é que além de ter tempo para treinar e focar nos próximos objetivos, os touros podem também turistar um pouco, afinal, ninguém é de ferro, né? Então, nunca fiz bootcamp, vai ser a primeira vez, não sei o que esperar, mas vai ser da hora que vai ser, a gente vai fazer em Miami, cidade aí da hora, né? Nos Estados Unidos, vamos ver se cancela uns treinos aí, dá tempo para nos passear um pouquinho na cidade. Cara, é muito bom para você estar vendo como que é o meta lá fora, a gente acaba treinando muito com os times aqui do Brasil, então eles sabem o que a gente faz, a gente sabe o que eles fazem, só que lá fora a gente acaba surpreendendo e também sendo surpreendido um pouquinho, então a gente vê como que estão as nossas plays para o meta, seja da Europa, seja do NA, agora com as regiões menores também, a PAC é uma região prime, né? Entre aspas, com todo respeito, mas também tem a MENA, tem a Latinoamérica, então a gente vai conhecendo um pouquinho mais de cada um dos times e também para você estar testando coisas novas, ver as suas melhores plays com quem não conhece, ver se funciona, o que que não funciona, pegar no estilo de jogo e tudo mais e também para entrar no ritmo do campeonato, né? Não é bom você chegar lá, jogar um jogo decisivo e você está 3, 4 dias sem treinar, a gente sentiu isso um pouquinho na Game As 8, a gente sentiu falta de estar com aquele ritmo de jogo, de competição e eu acho que por isso que é muito importante ter esse bootcamp. Um time altamente preparado e descansado é o que podemos esperar dos touros nesta última competição internacional do ano. E já imaginou se a W7M conquista o seu segundo troféu consecutivo de Six Major? Pois é, torcedor, a parte da organização está sendo feita. Agora é com você.